Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter sua companhia E a sua audiência é mais um Boas Novas no A hoje, vai ser um programa muito especial, vamos falar principalmente com a liderança Vamos falar hoje sobre o Summit, que é a maior escola de treinamento de liderança do mundo E no Brasil também ele é muito forte, acontece em vários estados, várias cidades E é algo que é primordial, eu sempre falo aqui, é muito importante pastores e líderes e pessoas entenderem, ter soluções e respostas para o que eles vivem atualmente Mas quando a gente fala de liderança, a gente fala também de visão É o seguinte, é buscar ou tentar antecipar o que acontecerá nos próximos 3, 5 ou 10 anos E que respostas vamos dar para isso Então o Summit se trata muito disso também, trazer respostas para as necessidades atuais de líderes e igrejas em todo o mundo Não só o Brasil, isso que é legal também, é algo que o mundo inteiro se junta para falar sobre os seus problemas e tudo Mas também pensar nos próximos 5 a 10 anos, isso é muito importante na visão principalmente do reino Antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Ronaldo, hoje é um dia muito especial, não sei se você está sabendo disso Mas ontem foi o que no Rio de Janeiro, nós estamos agora nesse programa para todo o Brasil Mas gravando diretamente do Rio de Janeiro O desligamento da TV analógica aconteceu no dia de ontem Então hoje é o nosso primeiro dia inteiro de programação somente na TV digital Aqui na capital, na região metropolitana do Rio de Janeiro Eu já quero antecipar isso, Pastor Ronaldo, e falar o seguinte A Boas Novas no Rio de Janeiro tem digitalizado um dos seus canais Como assim, André, um dos seus canais? Para você cobrir todo o Rio de Janeiro, e você conhece muito bem, né Ronaldo? É muito montanhoso A gente precisa ter 3 canais na capital Mendanha, Sumaré e Morro da Pena Esses 3 morros tem antenas, estruturas, transmissores da rede Boas Novas Nós até esse momento aqui, digitalizamos Sumaré Que é um dos principais canais que pega aí grande parte do Rio de Janeiro A Boas Novas, o pessoal tem que conseguir me assistir através do canal do Mendanha Que era um antigo canal 42, que pegava a Zona Oeste, ok? Muitas dessas pessoas hoje devem estar desesperadas Porque eu imagino que em alguns locais elas não estão pegando o sinal digital da rede Boas Novas Isso não quer dizer que elas não vão pegar Nós já entramos, enfim, de compra de transmissor e tudo Só que na digitalização, Pastor Ronaldo De Rio de Janeiro e outras capitais que acontecem no mesmo dia A demanda de transmissor e de equipamento Principalmente de antena foi muito grande Então os fornecedores não conseguiram entregar a tempo Então para você que está me assistindo pela internet Ou pelo canal digital 5.1 no Rio de Janeiro Talvez tenha um familiar ou alguém que está ligando Logo mais nós vamos colocar também o equipamento Estamos esperando o fornecedor entregar o equipamento no Mendanha Para pegar todo mundo da Zona Oeste Que sempre foi o grande público da rede Boas Novas Antigo, do canal 42, que acompanha a gente Mas acho que muitas dessas pessoas já estão pegando o canal 5.1 por algum milagre Acho que você já... A gente já conversou aqui um dia, hein, Ronaldo? Que uma pessoa em Campo Grande, no recreio, na Barra, então Canal 5.1, o pessoal já está assistindo Que nem era para pegar Seria através do Morro da Pena Mas Deus está fazendo um milagre para tentar cobrir esse pessoal Até que o equipamento chegue Então, desculpa eu falar muito Mas é bom a gente já colocar essa explicação aqui Porque muitas pessoas falam Ah, a Boas Novas saiu do ar já Não, não saímos do ar É uma questão mesmo de equipamentos Para a gente retornar com o canal digital Para pegar na Zona Oeste Canal 5.1 no centro, Zona Norte, Baixada, Zona Sul O Barra Recreio está pegando também Enfim, está normalmente no ar no canal 5.1 Isso mesmo, André E por isso a importância desse projeto Do semeadores que tem acompanhado a Boas Novas desde o início Desde a aquisição da Boas Novas Existe, eram os antigos mantenedores E agora estão nesse novo desafio De semeadores missionários das Boas Novas E também contando com o apoio do pessoal Acho que é interessante, André Lembrando que nesse momento aí Dessa transição, nesses lugares que estão Saindo do analógico O pessoal divulgar o site da Boas Novas Que dá para assistir ali On time, a programação da Boas Novas E também o canal do Youtube Que também está com ao vivo da Boas Novas Então é muito importante o pessoal Ajudar a gente nesse apoio Para o pessoal que não está pegando nesse momento O canal digital ainda Poder estar acompanhando a Boas Novas Então fica o desafio dos semeadores a cada dia Você querido telespectador Que está sendo abençoado Está aí assistindo a gente no canal digital Como o André está enfatizando Então dê graças a Deus Porque você está sendo alcançado E lembre do pessoal que precisa ser alcançado ainda Está certo? Vem semear As contas passam aí no vídeo Durante todo o programa E também pelo site da Boas Novas Através do PagSeguro É fácil, tranquilo, rápido Vem semear É isso mesmo E lembrando Nunca foi tão necessário, pastor Ronaldo A contribuição das pessoas Principalmente do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro é diferente De todos os lugares do Brasil Principalmente Por exemplo, São Paulo Que é bem maior Lá é um canal É uma estrutura É uma torre Um transmissor O Rio de Janeiro são três Por causa dos morros Da topografia aqui do Rio de Janeiro Então o investimento feito no Rio de Janeiro É três vezes maior do que São Paulo Ou qualquer outra capital Que receba esse canal Então E Deus colocou para o Rio de Janeiro E Deus colocou para o Rio de Janeiro também Nos deu um grande presente A gente pensa que não Mas uma das principais questões em televisão Assim como eu falo Para a igreja O mercado imobiliário É localização Se você está em uma avenida principal Onde muitas pessoas vêm E ela é muito percorrida e tudo Você tem aí uma vantagem muito grande Nós temos isso Deus nos deu no Rio de Janeiro O canal 5.1 A Globo é 4.1 A Boas Novas é 5.1 E todas as outras televisões Estão acima Então Quem está assistindo De um canal para o outro E quer ir Ver jornal Novela Jogo Enfim A Globo É que tem mais audiência no Brasil Essa é a grande verdade Mas todo mundo que passar Por outros canais Eu falo pessoal Se você vai para o shopping Ou vai para boates Que não é crente Vai para qualquer outro local Você vai passar na porta da igreja Então Eu acho que Deus colocou Essa localização muito boa Para a Rede Boas Novas Temos agora Deus E você Que está me assistindo do Rio de Janeiro Eu acho que tem um compromisso Uma responsabilidade maior Em SEMEA na Boas Novas Para a gente alcançar E digitalizar Os outros canais Que faltam Para a gente cobrir Toda a região metropolitana Ok? Muito obrigado para a sua audiência Olha Eu vou para um rápido intervalo E daqui a pouco eu volto Para a gente falar sobre O maior treinamento De líderes do mundo Eu volto já já Olha É uma alegria muito grande Receber aqui Quando eu apresentava Antenados na Geral Ele sempre também estava presente Um grande amigo E hoje a gente vai falar sobre O maior projeto de treinamento E capacitação de liderança Do mundo O Summit Para falar sobre isso Eu recebo o pastor Paulo Moura Que é pastor e psicólogo A Igreja do Recreio Para São Paulo Poxa Obrigado por recebê-lo aqui Nesse salário Que é a primeira vez Primeira vez aqui Estreando O Summit é algo sensacional E é uma coisa que eu acho interessante A gente dizer para todos os líderes Se você estiver em uma das cidades Onde acontece o Summit Porque ele acontece em vários locais Daqui a pouco a gente vai falar Um pouco sobre isso Mas ele é um treinamento De liderança De alto nível Eu acho que essa é a melhor palavra Que é fazer Eu não falo abençoar Porque assim Ele não é só para pastor e igreja Ele é ministrado por Líderes de alto gabarito mundial Exatamente Essa é um pouco a visão É pegar grandes líderes mundiais Enfim Políticos de liderança De empresa De tecnologia Atrelado um pouco A visão missionária Do Evangelho E impulsionar isso junto Juntaram muito bem isso Exatamente Pastor Bill Raibos Da igreja de Willow Creek Em Chicago Ele foi idealizador do Summit Fantástico Há 32 anos Ele criou Ele iniciou a igreja E ele ao mesmo tempo Iniciou um projeto de liderança Um treinamento Para a sua equipe Sempre foi um pastor visionário Bill Raibos E hoje ele é o maior mentor De pastores em todo o mundo Os maiores pastores Hoje nos Estados Unidos Crescendo Sem dúvida São mentoreados por ele É incrível Autor de vários livros Ele é conselheiro De vários empresários Nos Estados Unidos Então ele começou Na sua igreja Um trabalho de liderança E aí Esse trabalho foi crescendo Crescendo Isso há 32 anos atrás E o trabalho se expandiu Hoje o Summit está em 128 países Em 60 línguas No Brasil O Summit Ele acontece já há 13 anos Na nossa igreja Igreja Batista do Recreio Acontece há 11 anos Então é um treinamento Que eu posso dizer Com toda sinceridade Que é o maior treinamento Hoje de líderes Cristãos e líderes seculares Claro Com viés cristão Ele parte do princípio De que toda liderança Precisa ter conceitos bíblicos Jesus é o nosso principal Modelo de liderança O pastor Bill Raib Sempre traz Líderes seculares Mas ele não abre mão De ser sempre O primeiro a falar Então ele abre Todo o Summit A palestra dele Sempre é inicial Ele sempre traz Um ou dois pastores Que estão realizando Grandes ministérios Nas suas igrejas E traz também líderes Do mercado secular E eu lembro Acho que do ano passado O pastor Wander Veio falar um pouco sobre isso Aí você perguntou Mas André Que tipo então De lideranças Fora os pastores Falam isso Se eu não me engano Acho que foi no ano passado Foi a Melinda Gates Esposa do Bill Gates Exato Vocês entenderam o tamanho Acho que foi a Condolissa Rice Um ano também A Condolissa Rice Ela foi a chefe de estado Do governo Não sei se foi do Obama Ou do presidente Anterior ao Obama Foi de Bush O George Bush Foi durante o George Bush Exatamente Então assim São pessoas gente De alta responsabilidade Gabarito Para falar um pouco Sobre comunicação Impacto Tudo E isso voltado Para a igreja Embora às vezes Tem pessoas Essas pessoas Que eu falei São cristãs Mas tem outras Que necessariamente Não são Mas eles falam sobre Acho que desse ano Tem um pouco isso Tem uma mulher do Facebook Acho que é uma das diretoras De contas do Facebook Do Google O CEO Para falar sobre comunicação Para a igreja Isso é sensacional Somente alcança Quase 400 mil pessoas Então se um treinamento Que acontece Lá em Chicago Esse treinamento Ele é multiplicado Traduzido Para várias línguas E alcança 400 mil pessoas Quer dizer É um baita alcance E traz todo um viés Cristão Os valores Que nós sempre Acreditamos Defendemos Este ano Quero sugerir Indicar aí Nossos principais palestrantes A Cheryl Saldberg Que é executiva De operações Do Facebook E o cara Que é o conselheiro Sene do Google Que é o Lazarus Bock Quer dizer O que o Bill Raibus Quer trazer Para as igrejas Para a tendência Que ele já viu Que vai acontecer O que já está acontecendo As igrejas E as mídias sociais Elas tem que estar Caminhando de mãos juntas Quer dizer A possibilidade Da igreja Cristã Evangélica Usar as redes sociais Para a expansão Do reino de Deus Para a proclamação Do evangelho Eu tenho um convite Até Pastor Wander Quer convidar você Vai acontecer Na igreja do recreio Aqui no Rio de Janeiro Depois a gente vai explicar também Mas André Como isso Eles vão para a igreja Vem Você vai entender um pouco De como funciona A estrutura do sâmbit De líderes brasileiros E líderes internacionais Via transmissão ao vivo É algo sensacional Veja só esse convite Estamos aqui Bebendo Aprendendo do Senhor E também já pensando No nosso sâmbit Aí no Rio de Janeiro Em outubro Eu gostaria que você Se preparasse Que coisas sensacionais Estão acontecendo aqui E serão reproduzidas aí Lembre-se Quando um líder melhora Todos melhorem Muitas coisas Que estamos vendo Difíceis na nossa sociedade Aí no Brasil No Rio de Janeiro É por problemas de liderança Vamos participar do sâmbit Eu conto com você E com todos aqueles Que você lidera E trabalha Deus abençoe Nos veremos em breve Um beijo Olha como se aplica tudo E é fantástico mesmo Tudo que a gente vive Até questões políticas Ou tudo É muito por questão de liderança E a gente E está notório Que de fato São pessoas E o pastor Wander Ele é assertivo O problema que nós temos Hoje no Brasil É um problema de liderança Em todas as esferas Pessoas que não tem Mínimo de caráter Isso começa na própria família É feito É Vai para as escolas Para as empresas Para as igrejas Para a política Todas as instituições Estão contaminadas De uma certa forma Isso é problema de liderança É problema de formação De treinamento Deixa eu te perguntar A gente falou muito E quando eu lia E foi mostrado aqui Um pouco dos palestrantes Eu senti um pouco Dessa tendência da tecnologia Isso Dos grandes líderes Entenderem a tecnologia Mídias digitais E redes sociais Para começar a fazer Um trabalho de comunicação E impacto com as pessoas E vendo também Palestrantes brasileiros São grandes palestrantes também Uma pergunta Que eu acho interessante De fazer Tendências Que acontecem nos Estados Unidos Às vezes demoram Para chegar no Brasil Ou não Qual a sua visão Um pouco sobre Talvez os anos passados Qual foi a tendência Muito forte Acho que no ano passado Falou um pouco sobre isso Impacto social A Melinda Gates E o Bill Gates São as pessoas Que mais dão dinheiro Acho para caridade no mundo Então tem propriedade Para falar O que impacta O que não impacta Mas como é que você tem visto Essas tendências De assuntos Que se chegam Até a gente falar Sobre tecnologia André Hoje no mundo globalizado As mudanças São muito dinâmicas As coisas acontecem Quase que simultaneamente No mundo inteiro Há 20 anos atrás Algo que acontecia Nos Estados Unidos Chegava aqui 5, 6 Às vezes 10 anos depois Mas hoje Cara As inovações São imediatas São instantâneas Uma aldeia global mesmo Tudo nasce lá A gente não pode abrir mão Sem aqui nenhum sentimento Tupiniquim Exagerado Nada disso Mas As coisas boas Vêm dos Estados Unidos Inovações tecnológicas Tudo que se pensa Em termos de igreja Os caras estão muito à frente Nós não podemos abrir mão De que eles se preparam É uma sociedade muito pragmática Eles pensam lá na frente Eles estão Eles têm não só o poderio econômico Mas o poderio cultural A inteligência A capacidade Então as coisas nascem lá São produzidas lá E são reproduzidas no mundo inteiro A Bíblia nos orienta A examinar tudo E reter as coisas boas Perfeito Então o que o Summit oferece São inovações tecnológicas São ideias São cases assim Altamente Importantes Que as igrejas Os líderes Não só cristãos Mas líderes seculares Precisam absorver E colocar em prática Adaptar A sua própria realidade Então O que acontece lá Está acontecendo aqui E o mundo é muito dinâmico Hoje em dia E eu falo para as pessoas Claro Eu acho que treinamento Cursos longos São maravilhosos E tudo Mas eu já participei Uma vez de o Summit E tudo Eu falo Gente Tu vê por exemplo Uma mulher de um Bill Gates Falando dos problemas Que eles sofrem Em gestão de pessoas É como se fosse Um doutorado Em 40 minutos Porque eles botam O dia a dia Porque quando um pastor Um grande líder Fala Olha A minha dificuldade Eu quebro a minha cabeça E eu encontrei solução Aqui, aqui, aqui E você vê aquilo De um cara Que está no dia a dia Enfim Nas maiores empresas Do mundo De comunicação Como é A maior empresa Do mundo De mídia Hoje é o Facebook Exato Uma empresa de mídia Então você fala A pessoa que vive nisso Fala Olha A nossa dificuldade é essa Eu acho que vocês devem viver isso E a gente superou Essa dificuldade assim Só dele contar A experiência Ok Isso já muda Muito a perspectiva E os palestrantes André Só para deixar claro Para quem nos assiste Eles são pouco conceituais Eles são muito práticos Legal Eles estão Eles mostram O que eles estão fazendo O que deu certo E o que deu errado Porque a gente aprende também Com os erros Exatamente Às vezes até mais com os erros Do que com os acertos Então o Bill Gates Bill Hybus Que é o Bill Gates Mas são dois caras Do mesmo patamar O Bill Hybus Ele traz assim Ele consegue ter uma visão Muito interessante Então ele traz caras Que realmente contribuem Que fizeram alguma coisa Que transformaram o mundo E colocam isso para a gente Deixa para um rápido intervalo Estouramos aqui um pouquinho Mas o conversa está muito boa A gente continua falando E eu vou mostrar um pouco também De um teaser Para você conhecer mais Sobre o evento Summit Brasil 2017 Que está acontecendo Esse ano 2017 2018 Que é sensacional A gente volta já já Olha só O Summit começa hoje Enquanto você está assistindo Se você está assistindo É porque você perdeu O primeiro dia Que é a abertura Mas daqui a pouco Eu vou dar para você Detalhes de como você pode Participar a partir de amanhã Veja só esse vídeo Com mais informações Sobre o Summit Brasil Que é a abertura E 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 a abertura Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para você que está em todo o Brasil me assistindo agora, summitbrasil.org, que lá ele talvez vai mostrar por quê. Porque isso acontece em mais de 40 cidades no Brasil. A minha Belém do Pará está aqui. Na verdade, a Assembleia de Deus, a igreja que o meu pai pastoreia, há uns 12 ou 3 anos atrás, sediou durante 12 ou 3 anos isso também. Acho que esse ano deve ser lá, talvez. Mas tem assim, gente, norte a sul de leste a oeste do Brasil acontece, você pode ver mais em summit.org.br. Só para você entender como funciona aqui, do dia 26 hoje até o dia 29. Dia 26 é aberto para todo mundo. Como no domingo também, nos três cultos da igreja. Mas nos dias 27, 28, sexto e sábado, apenas para os inscritos. Inscrições podem ser feitas na hora, mas se você puder ligar com antecedência, 3434-1212-DDD21, você fala com a nossa secretaria e faz a sua inscrição. Agora, só para esclarecer, que o summit acontece originalmente lá em Chicago, no mês de agosto. São palestras ao vivo, algumas entrevistas gravadas por Bill Raibos. E esse material todo, ele é traduzido, ele é divulgado para várias cidades no mundo. E no Rio de Janeiro, o nosso pastor, o pastor Wander, que é um cara visionário, sensacional, além das palestras em vídeo, ele faz algumas palestras presenciais. Que é um grande diferencial, porque são palestrantes brasileiros. Vamos receber este ano, mais uma vez, um pastor de Detroit, nos Estados Unidos, o pastor Harvey Carey, que é um cara fantástico, tem uma experiência de vida. Deus levou ele para pastorear uma igreja no bairro mais pobre, na rua mais pobre. E a partir dali, ele começou a fazer um trabalho com prostitutas, com moradoras de rua. E a igreja dele é uma referência em Detroit. E acho que por isso que é fantástico, desde o Harvey Carey, que você falou mais pobre. Por exemplo, eu estou vendo aqui, para quem for, vai ver via vídeo, Andy Stanley. E ele já é o outro contrário. Ele está em uma cidade mais rica dos Estados Unidos, ele está no bairro mais rico dos Estados Unidos, com uma das maiores igrejas, no maior... Ah, difícil rico ir para a igreja. Ele está nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, no bairro mais rico dos Estados Unidos, com uma das igrejas mais ricas, e não para de crescer, é um dos grandes líderes. Então, é interessante igrejas aprenderem com esses pastores. Pastor com igreja pobre, que Deus abençoe, que igreja rica... E só tem um minutinho, mas Deus, já está acabando. É altamente prático. Altamente prático. Não apenas sediando, mas botando em prática os ensinamentos do Summit, o que você tem visto na igreja do Recreio, principalmente? Pois é, eu falo agora como experiência de compor a equipe do pastor Wander na igreja do Recreio. Desde quando o pastor Wander trouxe para a nossa igreja o Summit, trouxe, além de ferramentas para a sua liderança, treinamento na área de liderança, ele trouxe, o Summit nos trouxe também uma visão para fora. É o líder sendo capacitado para servir a sociedade. A igreja saindo das quatro paredes, olhando para a realidade do mundo ao seu redor. E, às vezes, o mundo ao redor está na casa ao lado da igreja, está na casa em frente. As necessidades, a partir do seu cotidiano, a igreja passar a ser uma referência para aqueles que estão ao seu redor, é o próximo próximo e também o próximo distante. Então, o Summit traz esse viés da igreja, do líder se envolver com as necessidades do mundo, fazer projetos, abrir as portas da igreja para receber pessoas. Esse é o viés da igreja. A igreja é a esperança para o mundo. Nós vamos vivendo tempos tão difíceis, e as igrejas não podem ficar fechadas. Nós temos responsabilidades sociais e Deus pode levantar líderes cristãos para influenciar essa geração nas universidades, na política, na economia, enfim. Pessoal, obrigado pela presença. Estamos juntos. Gente, olha, a partir de hoje, 26 até o dia 29, Santos Brasil, para você que está no Rio de Janeiro, na Igreja do Recreio, ou quer mais informações, summitbrasil.org. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.